Vamos lá, sétimo ano. Vamos agora resolver os mesmos sistemas pelo método da subscrição. Beleza? Então, olha só. O que consiste o método da subscrição? Você vai escolher uma das duas equações e isolar uma das variáveis. Você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher a segunda aqui. Sandro, poderia escolher a primeira? Sim, sem nenhum problema. Vou escolher essa primeira equação aqui e vou fazer o seguinte. Eu tenho que x é igual a 3. Eu vou isolar o x e vou passar o y para o outro lado. x é igual a 3 mais 3. Beleza. Tenho isso aqui guardado. Esse equação guardado. Agora eu vou pegar a primeira equação, que ela está assim. x mais y é igual a 15. E o x vale o que mesmo? Quanto vale o x? O x vale 3 mais y. Beleza? x mais y, tudo isso é igual a 15. y mais y, 2y. Esse que está somando vai passar de 1 a 15 e menos 3. 2y é igual a 12. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 2 dividido por 2, 1 a 15. 12 dividido por 2, 6. Então, x é igual a 6. Agora, vou retomar essa equação que eu já tinha aqui, está vendo? Então, x é igual a 3 mais y. x é igual a 3. Quanto vale o y mesmo? Y vale 6. Logo, x vale quanto? Vou trocar um pouquinho da caneta. x é igual a 3 mais 6, 9. Então, está aí o meu conjunto de solução. x é igual a 9. E y é igual a 6, tá? Também é um método legal. Eu gosto dele. Eu gosto mais da adição, mas substituição também acho legalzinho também. Por aqui, ó. Quando você for pegar um sistema para resolver pelo método da adição, tenta sempre pegar as equações com os menores coeficientes. Então, olha só. Pegando essa equação aqui, eu vou fazer aqui mais espaço. Vou pegar a primeira equação. x mais y é igual a 1. Aí você escolhe quem você quer isolar, tá? Por exemplo, ah, senhor, eu quero isolar, o x e passar o y para o outro lado. Sim. Sandra, eu quero isolar o y e passar o x e o vice-versa. Você tanto faz, tá? Eu vou isolar o x, beleza? x é igual a 8 menos y. Beleza? Quando passa de lado, eu mudo o sinal. Você lembra, né? Então, agora eu vou pegar a outra equação que eu não me xingava. A outra equação está assim. 5x menos 2y igual a 5. Então, eu tenho 5 que multiplica quem é x? Ah, x é igual a 8. x é 8 menos y. Então, eu substituí. Aí, agora, eu repitei igual a 5 que eu tinha. E aqui eu irei aplicar distributivo. 5 vezes 4, 5 vezes 8, 40. Mais vezes menos, dá menos. 5 vezes y, 5y. Menos 2y, tudo isso igual a 5. Beleza? Então, eu vou somar aqui, ó. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Fica menos 7y igual a 5. O 40 eu vou passar para o outro lado e vai negativo. Menos 40. Então, eu tenho menos 7y igual a menos 40 mais 5, menos 35. O que acontece? Lembra se a variável foi negativo que você fazia mesmo? Multiplicar a equação por menos 1. Menos vezes menos, dá mais. E menos vezes menos, dá mais. Tá? Eu quero o y. O y não vai ser 35 dividido por 7. O negócio é isso. O negócio é 5, verdade. Agora, eu vou achar o x. Tá? x. Deixa eu botar outra cor, né? Vou colocar o preto. Tá? Vou botar x é igual a 8 menos 1. Beleza? x vai ser igual a 8. Deixa eu só colocar aqui já. Ó, aqui é o x igual a 8 menos 1. Então, quanto valia a equação de 85? Acabar repetindo a tua outra. 8 menos 5, 3. Então, conjunto solução. Primeiro x igual a 3, depois x igual a 5. Então, tá aí. Que é o método da substituição. Eu também gosto, acho o método bem legal. Vamos lá, Nato. É... 7.1. Mais... Dois exemplos de método da substituição, né? O método da substituição, que eu quero só apagar aqui. O método da substituição, deixa eu escrever aqui. O método da substituição. O método da substituição, beleza? Desculpa aí ter anotado a lição de novamente. Então, vamos lá. Vamos resolver aí esse sistema. O que acontece? Sandro, se porventura eu escolher a segunda equação, você vai ter um trabalho menor, maior, tá? Então, lembra que eu te falei, de um sistema que faz uma boa escolha. O ideal é que você escolha a primeira equação, isole o x e passe o y pro outro lado. Porque se você não fizer isso, você vai acabar trabalhando com fração. Aí, por isso, tem algum que não gosta de substituição que, na maioria das vezes, cai uma fração e ele fica com medo. Então, vamos trabalhar com uma fração só pra gente ver, porque vai ter sistemas que não vai ter como fugir. eu tenho que trabalhar com fração. Então, vamos trabalhar com essa letra C, uma fraçãozinha. Vamos supor que eu escolhi a segunda equação, tá? Escolhi a segunda, e eu fiz 2x mais 3y igual a 13. Vou isolar o x, é 2x igual a 13. Vou passar o y pro outro lado, menos 3y. Eu quero o x, vou isolar o x e vou passar o 2 dividindo. Vai ficar assim, ó. vai ficar assim. 13 menos 3y sobre 2. Não tem como fazer mais nada por enquanto. Vou deixar ela parada. E agora, vou pegar a outra equação. A outra equação está assim. 2x mais 3y sobre 2. A outra equação é a primeira, você está pegando a mesma. Desculpa. x mais 5y igual a 3. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho 3 5x. x é igual a x é igual a 13 menos 3y sobre 2. E agora eu vou repetir no instante. Mais 5y igual a 3. Outra típica. Eu vou fazer uma dica aqui. Se você não quiser tirar o nc, o que você faz? Olha aqui para o denominador. 2 multiplica a equação toda por 2. Explica pelo denominador que está aí. Olha. 2 vai multiplicar todo esse valor. E por sua vez, 2 está dividindo 2. Eu ia portar esse 2 com esse 2. Vai sobrar 13y menos 3y. Perdão. Tá? Aqui é para mais 2 vezes 5y. 10y. 2 vezes 3. 6. Beleza? Então aqui eu tenho 10y menos 3y. 7y igual a 6 menos vou passar o 13 para o outro lado. O positivo é negativo. 7y igual sinais diferentes. Vou diminuir e conservar o salvo maior. O negativo. 13 menos 6 7. Eu quero o y. Vou isolar e vou passar o 7 dividido. Menos 7 ficou 7. Y igual a menos 1. Beleza? Você viu que está dando a mesma resposta para o outro. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Agora vamos deixar o x. x é igual a trocar a barriga de fração. Então eu tenho 13 menos 3 vezes menos 1. Tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho x igual a quanto vale aqui, ó. Deixa eu só repetir. Peraí, muito 13 menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. Tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho o seguinte. Quanto é 13 mais 3 vezes 16 dividido por 2 é 8. Aqui eu tenho o conjunto solução x igual a 8 e x igual a menos 1. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos ali. Vamos lá. Vamos resolver essa até agora. De novo, Sandro, vamos sumir com uma das variáveis? Sim. Eu vou isolar ela. Vamos trabalhar com uma fração novamente? Sim. Então, olha só. Vou pegar essa equação aqui mesmo. E por ventura, você não quis isolar o y. Você quis isolar o x. Aí você fez 6x igual a 4 e vou passar o y para o outro lado. Mais isso. Aí você isolou o x. x é igual a vou colocar a barriga de relação aqui. Vai ficar 4 mais 1 de quanto? Por 6. Beleza? Aí, nessa outra equação aqui eu vou substituir por quê? Olha. Hum! Vou pegar ela e vou tocar aqui na minha camisa. pegar ela e pegar 5x mais 3x igual a 11. Lembrando que eu só estou fazendo assim para a gente trabalhar com fração. Porque eu poderia muito bem separar um se eu não passar o x para o outro lado e não terei que trabalhar com fração. Beleza? Só fazendo essa ressalva ali eu tenho um símbolo que multiplica x mas tem um x. Deixa eu ver essa fração aqui que eu vou colocar aqui. Tá? 5 que multiplica x e o x é 4 mais o tronco que é 6 mais 13 vezes o tronco que é igual a 11. Aqui tudo. Beleza. Antes de tudo isso eu vou aplicar a distribuição de batida. 5 vezes 4 20. Vou acabar a explicação até 20. mais 5 vezes 5 que é um 5 e o x. Tudo isso sobre 6 mais 3 que são 20 igual a 11. Beleza? Lembra o que a gente vai fazer? Vou multiplicar a equação toda por esse denominador. Aí você não precisa extrair nem 6. Tá? Beleza? 6 vezes 20 mais 5 e o x com o dívida do conceito. Vou cortar esse 6 com isso. Pode ficar. 20 mais 5 e o x mais 6 vezes 3 e o x. 18 y igual a 6 vezes 6 6 vezes 11 perdão 66 né? 5 y mais 18 y 23 y beleza? 23 y e por sua vez aqui eu tenho 66 menos 20 3 y igual a 66 menos 20 dá 46 y vai ser igual a 46 dividido por 23 y igual a 2. Agora eu vou tentar achar o x vai ser igual a 4 mais 2 tudo isso sobre 6. Quanto é 4 mais 2? 6 dividido por 6 dá o que? x igual a 1. Então conjunto solução x igual a 1 x igual a 2. Beleza? Então viu o método aí que eu vou fazer. Vamos lá.